Vamos começar o nosso concurso de mímica e eu quero começar com o talagaço. Eu quero que vocês... Bom, eu acho que já tá escolhido. Mas vocês, ó, um de vocês vai fazer a mímica e os outros vão tentar acertar, adivinhar o que é a mímica. Deixa eu pegar aqui os papéis. O Mário vai fazer a mímica. A mímica tem que ser o Pacheco. Pacheco vai fazer? Votação. Pacheco vai fazer. Vem aqui, Pacheco. Eu vi ele fazendo virada no ar ou não? Ele tá ensinando a fazer maionese agora há pouco aqui. Nós trouxemos o nosso Papai Noel também aqui. E o sábado do Papai Noel também. Escolha um, não mostre. Não, você não pode ver. Venha pra cá. Tu gosta de ver. Vai lá pra cá, olha aí. Você pode ver você? Eu já, isso foi eu que fiz. Mas tu não é do time lá? Não, mas eles vão fazer o deles. E eles não viram. Eu sou o que vi. Veja aí o que que é. E aí depois eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Já tem na cabeça? Vou pesar. Capricha. Então vamos lá. Agora, você vai fazer... É a equipe dele ou é todo mundo? Ó, não. É a equipe dele. Se a equipe dele não souber, aí vocês podem dizer. E aí nós vamos ver se vocês vão ganhar o ponto. Ou eles que vão ganhar o ponto. Então tá. Vamos lá. Faz aqui, ó. Deixa eu ligar o... Vocês podem ir olhando pra ele ou olhando pra essa câmera aqui, que é a que ele vai fixar. Que vocês podem olhar no retorno pra ver o que ele vai fazer. Você lembra ainda o que que é o teu bicho? Então vamos ver. Nessa câmera ali, ó. Faz pra aquela câmera aí. Eles vão ver pro retorno e lá ao vivo também. Vai. É. É pra fazer o que tá escrito ali. Pode ir falando. Macaco. Macaco. Macaco lambedor. Macaco lambedor. Sorvete. Macaco, sorvete. Sou eu. Ah, são três. Macaco, picolé, sorvete. Banana split. Um surubi. Macaco, chupando sorvete. Meu Deus. Macaco, chupando sorvete. Ponto pra anotar o agaço. Viu? Mas era só... Eles conseguiram. Era só você pegar uma foto do sorvete e fazer o Ricardo lambê. Pronto. Ó, pra mostrar que era verdade, aqui está, ó. Não é nós contra nós. Vamos ver se vai aparecer. Não é nós contra nós, Miguel. Macaco, chupando sorvete. É esse mesmo. Desculpa, desculpa. Não é nós contra nós. Foi tomado pelo... Vamos ver agora, dos bailavianos. Quem vai fazer a mímica? Daniel. Venha, Daniel. Venha, Daniel. Escolha um papelzinho. Ai, ai, ai. Vamos ver qual é? Presta atenção, né? Porque se eles errar, nós podemos, né? É, tire essa letra aqui. Se eles errar, nós estamos grandes aí. Você tem que ter quieto, rapaz. Ah, já troca, já troca. É, vai ter que trocar. Isso aqui já... Mas nem vimos. Troca. Não, eu não ouvi. Pode ir. Não, mas é que eles têm que... Eles que... Eles que... É, a gente só se eles errarem. Essa eu quero ver. Eu não sei se você vai acertar isso. Mas vai lá, pra aquela câmera. Vai. Daniel, o menino da barba. Nadador. Você é um bicho? Mais pra trás, mais pra trás. Sapo nadador. Perereca, perereca. Não é. Não é perereca. Nadador. Nadador tem... Atenção. O talagaço sabe. Quer opinar? Sapo nadador. Mergulhador. Urso. Bicho. O urso. Foca? Não, não é. Não é foca. Mais um pouquinho, vai, vai. Ó, última tentativa. Quintosidade, Daniel. Vamos? Cinco. Meu Deus. Quatro. Três. Nadador. Dois. Um. É, perderam. Quim, 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 quim. Volta pro piano. Ó, a resposta correta seria capivara nadando. Meu Deus. Ué, você não pode, você não pode, por que que veio? Agora, o escolhido por votação aqui pra fazer pro talagaço foi o Marlon. Marlon. Vai, eles votaram. Por votação. Você é o escolhido. Por votação. Sim, foi o primeiro, nós escolhemos o primeiro. Escolhe. Não mostra. Não fala. Vamos ver qual é o... Essa é boa. Essa eu quero ver. Essa que eu quero ver. Vai, Marlon. Só. Ah, é. É pra câmera lá. Pra câmera. Pra essa câmera aqui. Essa aí, ó. Essa aí. Nós acreditamos da tua mímica, Marlon. Putz, vai dar bem certinho. Minhoca, cobra, minhoca. Minhoca, barriguda, minhoca cagando. Não briga. Minhoca, dor de barriga. Dor de barriga. Mas é que tinha a ver a minhoca, eu não entendi ainda. Ó, os baila... Olha, gente. Minhoca, dor de barriga. Tem que melhorar. Olha aqui, ó. Minhoca, com dor de barriga. Não por nada, mas nós ganhamos o concurso internacional de mímica, essa banda aqui. O escolhido. Todos nós. Agora, quem vai fazer é a Daniele. Foi escolhida também. Daniele, escolha o papel. Uma foto do Lice. Vamos ver. No caso, igual o Borga ontem, depois... Né? Pra eles. Casa. Vamos ver. Vai, Daniele. Vai, Daniele. Vamos ver. Porco. Tatu. Tatu, aleijador. Tatu, no ponto para os baila-vianos. Bom, aqui está o papel. Bom, chegamos a um empate. Agora, o desempate, se nós acertar, nós ganhamos. É. Olha lá e vê daqui. Não, como assim? Olha lá e vê daqui. Eu ia perguntar. Não, não. Não, não. Nada disso. Mas vejam bem. Quem vai fazer é o montanha. E vocês podem acertar. Quem acertar... Tá, entendi. Se nós acertar, nós ganhamos. Não. Não, não. De fato. 2x1. Está 2x2. Não, senhor. Nunca teve. Por precisão. Mas é que essa última vale mais que as outras. Papai, não. Eu roubando. Eu nunca vi isso. Essa é a última. E a última vale mais... Agora, rapaz. E é que esse ano foi feio a pandemia. Papai, não está roubando para dar para os outros agora. A última vale mais. Não importou nada até agora. Quem acertar agora ganha. Cara, pior que criança, cara. E quem vai fazer é o montanha. Vem aqui, montanha. Vou te mostrar. É o dono do campinho e da bola. É? Para que você ajoelhar? Leia aqui. Vou te cobrar. Olha lá. Olha lá, olhou. O Tony olhou. Olhou. Ele viu. Você viu? Então vai para lá. Você não pode falar. E a Mara você tem antes que você cai. Vai lá. Escolhe outra então, Zé Livil. Não, só tem mais essa. Macaco. Galinha. Galinha. Galinha rolando. Galinha tombadora. Galinha virando mortal. Galinha rolando. Galo. Galinha tombadora. Galo. Galo tombador. Galo tombador. Galo, galo. Tá igual, tá aqui. Galo. Galinha rolando. Volta aí, é galo. Galo. Galo rolando. Galo com cadejando. Galo, você cagando. Galo dando cambalhota. Não. Galo dando cambalhota. Galinha dando cambalhota. É galo. É galo. Galinha dando cambalhota. Galo. Galinha virando cambalhota. 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 Não, só um pouquinho. Galinha! Pra nós do Rio Grande do Sul, isso aqui é cambalhota. E onde é que nós estamos? Nós estamos no Rio Grande? Não, não, não. Galinha do Cambalhota! Viremos de costas aqui. Viremos de costas aqui. Viremos de costas, Dalagaço. Viremos de costas, protesto. Queremos um VAR. Queremos um VAR. VAR, VAR. Pedimos o VAR. O VAR não pega, pessoal, o tamanho. Atenção, Shimon, você é o VAR. Pesquise aí, pesquise aí. No Google, cambalhota não é o mesmo que cambote. Pró, pesquisar aí. Vale o que está no papel. Ganharam! Já está faz tempo aqui, tinha que saber que é cambalhota.